Música O projeto de lei que cria o Parque Estadual Fazenda Colubandê no município de São Gonçalo foi debatido em audiência pública pela Comissão de Esportes da LERJ. A proposta tem o objetivo de oferecer à população gonsalense um espaço com atividades esportivas, ambientais, culturais e de educação. Conseguir transformar o local em um parque estadual é uma demanda de moradores e da classe artística da cidade que destacam a importância do espaço como patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental. Tombada pelo IFAM desde 1939, a Fazenda Colubandê é vista como uma rica opção para se tornar uma área de lazer com atividades culturais e esportivas. A gente está falando de um bem, um patrimônio que está lá instalado em São Gonçalo, mas está no corredor que integra muitas cidades. Então, quando a gente vê aquele espaço da Fazenda Colubandê, que é enorme, para além da capela, da casa-sede, que pode ser um centro de referência cultural, um museu da história de São Gonçalo, um museu da região leste-fluminense. A gente sabe que a Fazenda traz um histórico que abrigou escravos. Olha que coisa bacana para a gente ter ali como referência. As instalações ficaram sem uso, sem conservação e abandonadas desde que o Batalhão Florestal deixou de atuar no local em 2012. No comando da Polícia Ambiental, que atua na Fazenda Colubandê há sete meses, o Coronel Dantas explicou que o trabalho não se concentra somente na restauração da estrutura, mas também na manutenção da segurança. Nosso objetivo é proporcionar ao cidadão no entorno do CEPAM uma segurança também, além de combatermos o crime ambiental. Estamos também com uma grande estatística na área de milícias, que já temos 52 operações realizadas com 192 presos. No tempo que ela ficou abandonada, tudo foi furtado. As janelas, que eram de pio de riga, as portas, os lustres, a igreja, o sino da igreja, as obras de arte, os cabeamentos de toda a fazenda. Então, hoje, nós já temos energia restabelecida, a limpeza da fazenda já está sendo feita. No projeto que tramita na Alergio para tornar a fazenda Colubandê em um parque estadual, está previsto que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, seja uma das gestoras técnicas e operacionais do local. De acordo com o representante da instituição, o espaço tem um símbolo histórico e grande potencial social e acadêmico. A UERJ possui o campus da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo e nós vamos colaborar com a nossa expertise, com os nossos projetos que a gente já tem desenvolvido. Nós temos na área ambiental, na área do patrimônio, da história, nós temos projetos já antigos que refletem sobre a realidade local e identificam a necessidade de um espaço como esse para a cidade. O representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, informou que já existe um projeto para a recuperação da estrutura da fazenda Colubandê. Já existe um projeto aprovado no IFAM, está elaborado, que a EMOP financiou, agora está na questão de atualização da planilha, para poder fazer o restauro da sede e da fazenda. O presidente da Comissão de Esportes da Alergio, deputado Ronaldo Anquieta, e o presidente da Comissão de Cultura, Ilumar Coelho, falaram da necessidade de valorizar o município de São Gonçalo, oferecendo opções culturais e de lazer para os moradores. A cidade de São Gonçalo, quer dizer, a segunda maior cidade, mais populosa do estado do Rio de Janeiro, ela é ausente, ela é carente de equipamento esportivo e equipamentos culturais. E aí, quando a gente traz a proposta da criação do parque estadual Fazenda Colubandê, onde ali a gente vai ter atividades de lazer, entretenimento, esporte, cultura, meio ambiente, a gente traz vida para o povo da cidade de São Gonçalo. Agora vamos continuar nesse movimento, até realmente a gente ver realizado a ocupação, de forma ordenada e criteriosa, garantindo preservação como patrimônio cultural, exatamente a Fazenda Colubandê, com destinação, que com certeza irá agradecer muito São Gonçalo e sua população.